Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa playlist do livro Boa Nova, em que estamos dando continuidade à mensagem de número 4, a segunda parte, sobre a família Zebedeu, e diante desse núcleo familiar em que Humberto de Campos nos escreve, possamos juntos bebermos dessas lições morredoras, porque todas as lições evangélicas, elas possuem um poder natural de serem gravadas dentro de nós. E nos servem de apoio, nos servem de esteio, de base para inúmeras dificuldades em que vivenciamos. Quando guardamos essas paisagens, esses momentos, nós criamos essa forma, pensamento, essas vibrações, como se fosse uma matéria, mas é uma matéria de uma vibração muito elevada. Então ela se forma, ela se presta a essas formações, em que nós podemos mantê-la em nossos arquivos espirituais, para recordarmos sempre que nos sentirmos um pouco mais desgastados, com as nossas esperanças, ali naquele dia, meio titubeando, e a gente pede força, pede fé, e essas imagens, coisas, e quando recordamos, nos oferecem energias poderosas, com fluidos de saúde, de vivacidade, de boa vontade. Vejamos aqui a lição, que nos reserva a página 33. Ao intade interdecer, cessado o labor do dia, Zebedeu acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhes Jesus, tu que conheces a lei e lhes guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Nós conhecemos alguém no tempo? Não. Zebedeu também, falou, não, senhor. E Jesus pergunta, o que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram, desilados. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Porque João Batista, né? A verdade dele, como foi o seu final como profeta. E o pai de Tiago e de João ouvia o humilde repetir, sim, senhor. E Jesus, como que se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continua. O trabalho árduo é meu gozo e o sofrimento no meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então nós vamos, qual é o gozo, né? Que ele fala aqui, o prazer. Trabalho árduo. Qual o cálice que Jesus nos traz aqui? Qual o cálice dele? O cálice do sofrimento. Por isso que ele pergunta, né? Preciso saber, perguntou a tia, se eles quererão beber do meu cálice, do sofrimento. Depois ele fala aqui, meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória. Então, senhor, exclamou a Zebedeus, respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de beniguidade, acrescentou, a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu pai são do meu reino. Então, qual é o reino que Jesus aqui está falando? Aquele da paz, da consciência pura e a resignação suprema à vontade do pai. Olha a fidelidade ao pai que ele nunca deixava de passar. Sempre essa ideia. Mas os homens costumam falar de uma paz. A ideia do ser humano que tem de paz, que é a paz da ansiosidade de espírito e de uma resignação que é o vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combate os inimigos que lhe subjulgam o coração. Dentro deles mesmo, né? É a grande luta. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem que transbordar de féu, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Então, no início vai transbordar de féu e muito sofrimento. E ele ainda fala que isso é natural do esforço de cada um. Então, são essas lutas titânicas, né? Para que Jesus nos traz as armas necessárias para combatermos, dentro de nós, os nossos maiores inimigos. Quais são os nossos maiores inimigos? O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, Jesus nos traz o amor, nos traz a humildade, nos traz o perdão, nos traz a tolerância. Olha as armas que nós temos de entendimento para essa luta titânica. É a maior luta que temos, somos com nós mesmos. Muitas vezes, podemos dizer que sofremos demais buscando reconhecermos outros os nossos inimigos. Quando, na realidade, os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Tanto o inferno como o reino de Deus será implantado dentro dos nossos corações. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite da consciência os umbrais da eternidade. Apesar de ser um sangue azul, como chamam, um rei, um nobre que mora em palácio, quantos deles, sem nenhuma paz no coração, no momento que tem que transportar-se para a grande vida, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, faz essa mudança no desespero. Enquanto há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousarão o pensamento no seio amoroso de Deus. Deus, quantas vezes nós morremos nas nossas lutas diárias, somos vencidos, somos humilhados, mas é que sabe aguardar e esperar com serenidade na promessa de Jesus. Deus, olha como é diferente, é o bom combate, é aquele que nós entregamos aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, eu fiz o meu melhor, vencendo aqui meus inimigos que ainda são muito ferozes dentro de mim, mas eu busquei, busquei vencer o Senhor, a cada dia. Então é esse momento que a completa serenidade de entregar aos pés do Cristo. E ele continua, Os verdadeiros discípulos das verdades dos céus, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Então vejamos, né, a diferença de não compactuar com o mal, com o erro, mas também não querer eliminar a criatura que possui ainda esse comportamento. É um outro entendimento. Jesus deixa essa lição grandiosa na praia, enquanto ali apedrejavam, né, a mulher adúlpera. E ela, ali, olhando para ele, envergonhado, ele perguntou, Cadê os teus acusadores? Foram todos. E ele falou, Eu também não te julgarei. Então, ele vai e não pede mais. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Não estou compactuando com o teu erro. Vais e não faça mais isso. Mas ele é amável, a mulher. Como ama todas as criaturas. Porque entende que ali encontra-se um espírito imortal e que vai aprender. Porque é da lei do progresso. Naquele momento, aquele espírito se encontra naquela situação. Nós não temos como imaginar a situação espiritual daquela mulher que foi ali promovida por Jesus. que foi ali acolhida. Qual a grandeza desse espírito? Então, quando nós paramos para pensar, qual deve ser o nosso passado? Não muito longe. Então, é que todos nós ainda sofremos nessa luta diária. Minuto a minuto. Com as nossas próprias imperfeições. Então, o objetivo que Deus nos convida não é para eliminarmos os imperfeitos. Porque senão nós iremos nos eliminar. É para retirar o mal do mundo através dos nossos próprios exemplos. Nós já temos condições de ser exemplo para alguém? Talvez a gente tem que parar até para pensar, né? Eu já consigo fazer essa sustentação antes de ir para uma luta, uma peleja mais árdua, um combate mais externo? Eu tenho isso dentro de mim? Então, quando a gente começa a se questionar qual o objetivo dessas questões, então a gente começa a pensar. Eu não vim aqui para eliminar o outro? O outro, mesmo a meu grado em alguns momentos, que é natural, ele é um ser que, como eu, pensa, sonha, deseja, e olha, e erra. E erra, porque eu erro muito. Se eu me dou o direito de me manter no mundo, pedindo a Deus melhoria para mim, apesar dos meus erros, quem sou eu para impedir a eliminação do outro que erra? Se meu guia espiritual acha que eu vou conseguir, é o meu fiador reencarnatório, e eu vou negar a existência do outro? é o momento dele. Às vezes, aquela situação, nós já passamos, nós já temos resistência, nós já temos compreensão, mas antes nós não tínhamos. E em relação a outras pessoas, nós não sabemos nada, ainda estamos no início da nossa lição. Então, a importância da lição da humildade, oferecer ao outro o mesmo espaço de possibilidade, não erra. Isso é ser humano. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O pai não tolera o mal e o combate por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Ebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Ebedeu contemplava, como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo, que estava ali. Grande reino exclamou o velho pescador e, dando expansão do entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos seus, os vossos seguidores. Era essa a ideia, né? Ouvindo essas últimas palavras, o mestre educidou, pondo ênfase nas suas expressões. Mais uma vez, ele tinha que espiritualizar todas aquelas ideias que eles traziam de vitória, de reino, próprio Deus, muitas vezes, tinha sido materializado. Então, ele fala, ouve, Zé Bíblia, nossa causa não é a do mundo, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem-intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores. Então, ele é aqui, né? Ele nos fala a questão da quantidade. Eles tinham a questão dos ressanciamentos, eles gostavam muito dessa quantidade, esse número, como é que eles poderiam montar as suas equipes, tanto de defesa, quanto de ataque. Era uma questão do povo. Quando ele fala aumentaremos o número dos vossos seguidores, e Jesus nos diz a causa não é de quantidade. É a vitória da verdade e um dia será a causa do mundo inteiro. Ainda não é. Então, Jesus vai nos explicar que o número, por enquanto, pertence aos exércitos, aos monarcas para terem espadas e riquezas imensas, com o objetivo de melhor dominarem. Em contrapartida, Jesus explica que basta um homem bom para ensinar a verdade de Deus, exaltando-lhe as glórias eternas, confortando-lhe. O amor pede um coração, apenas um coração, e saber ser feliz. Deus que sabe ser feliz. Então, empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou, Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Então, ele não vai trazer aqui como armas, né, a questão das espadas, das riquezas, ele vai trazer a melhor arma de júbilo e energia, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Reparemos agora. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. O mal é transitório, né? Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas a boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retombância. Qual é o momento que mais ouvimos Deus, né? Nos momentos tempestados, nos momentos sombrios, é aquela hora em que escalamos as vaidades do mundo para ouvir o que realmente importa, aprendendo a ter prioridade em nossas vidas, a moral. alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá vem, meu filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Então, vejamos, né? a transitoriedade da dor e da derrota. Porque é um ponto de vista da enfermeridade da própria vida que vai nos mostrando o tempo todo. Quando nós aprendemos a distinguir o que é provisório, o que é efêmero, transitório, o que é eterno, o que é verdadeiro. quando a gente começa a fazer essa distinção, a gente já sabe escolher mais o que que, como vai ser os nossos famílios, o que eu estou escolhendo. Então, a resposta ali de vitória não é mais aquela vitória dos aplausos do mundo. muitas vezes a vitória vai ser sozinho a gente e Deus e a gente e Jesus. Quando a gente aprende a se calar para os ecos do mundo transitório e ouvir dentro de nós aquela voz maior, a luz dos ensinamentos, que Jesus nos trouxe sobre as linhas de Deus, o ensinamento de Deus. Então, naquele momento de muita tempestade, de muita sombra em que dentro dos nossos corações, dos nossos inimigos se tumultuam, se agigantam, querendo cada um vencer por sua vez, dando espaço a esses instintos ainda tão inferiores, nós já sabemos parar. Fazer uma prece, nos acalmar e vamos fazer as nossas escolhas. Eu vou continuar dando voz a esse tumulto que ainda tem dentro de mim, eu ainda vou continuar dando voz a esse tipo de vitória, de aplausos tão efêmeros, ou eu, com o conhecimento, com a luz dos ensinamentos de Deus, eu clareio a minha mente e o meu coração para essa decisão. reparem como é difícil. Naquele momento, muitas vezes chorando, abatidos, cansados, estamos sendo carregados e consolados por Deus. Fizemos a boa escura. Já fomos capaz de suportar essa transitoriedade com os olhos à frente e para cima. Olha como é que nós já mudamos. Antes, nós queríamos o reconhecimento agora que eu estava certo, que eu sou melhor, que eu ninguém. Na matéria, o próprio ego. É o ego falado. Os seus desejos tão transitórios. Mas hoje, a gente já consegue parar e Jesus nos trouxe uma outra proposta. e Jesus nos dá outro material de trabalho. E a gente começa a observar o que é mais difícil. Enfrentar um dia e receber o aplauso do mundo ou lutar dentro de si mesmo, vencendo os seus monstros e calando esses instintos, fazendo calar, disciplinando-os para que um dia sejam doces de uma forma espontânea. Mas fazemos isso com entendimento. Não fazemos por medo de inferno, não fazemos mais isso buscando a aprovação dos outros. e a nossa consciência. É quando a gente fala eu tenho material para fazer isso. Eu preciso é ter a boa vontade. A luz já me foi dada. Então eu faço essas coisas. Eu não replico mais aquelas situações que eu também tão bem saberia responder. é a hora que a gente já começa a se calar para que uma nova pessoa nasça dentro da gente. Não é assim? Então é esse momento com a luz dos meus ensinamentos está dentro da gente. Essa luz que nos guia que nos conduz. combateremos os deuses dos triunfos fáceis porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. Compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-lo edificando o seu reino de ventura e sem fim no íntimo dos corações. Jesus guardou o silêncio por instantes. João e Tiago se aproximaram magnetizados pelo seu olhar energético e carinhoso. Zebedeu como se não pudesse resistir à própria emotividade e fechar os olhos com o peito oprimido de julho. Diante de si um vasto futuro espiritual via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua prosperidade numerosa. Todos abençoavam o Mestre no índio glorificador. Até ali seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Temido, né? e Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Carfanaum soltou as lágrimas que rebentavam do peito e a joelheu-se. adiantando-se Jesus exclamou Levanta-te os rebeldeus. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Soltamos aquelas lágrimas presas mas vamos levantar porque precisa da gente em pé para o trabalho, né? Senão vai virar lágrimas estéreis que não identificam nada. Avançando então dentro da pequena sala o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umideceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento murmurando Senhor meus filhos são vossos. A gente consegue imaginar assim a beleza do momento desse? Meus filhos são vossos. Jesus atraindo docemente o coração lhe afagou os cabelos brancos dizendo Chora Zebedeco porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas temias a Deus agora o amas estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei agora tens no coração a fonte da fé viva a luz. então é uma lição grandiosa para todos nós observarmos as nossas interpretações e começarmos a conceituá-las como Jesus nos ensinou espiritualizando a cada um observando o objetivo de cada situação não é repetindo por repetir é buscando a essência ali para encontrarmos a verdade o amor como base de tudo se não tiver amor não é obra de Jesus porque esse é o seu mesmo então ele trouxe a todos aqueles filhos né de Israel a ideia de um pai amoroso justo e bom que temos que aprender dentro de nós a estreitar essa relação com esse pai ele não está lá está aqui eu tenho que sentir precisamos em nossas preces nos ajustar a vontade de Deus as suas leis e amá-lo primeira maneira de amá-lo pelo respeito não pelo temor mas não mais lhe aborrecendo as homens por rebeldia e suas leis muitas vezes aplaudindo as leis temporais e aborrecendo as leis eternas então é como nós falamos como temos tanto contrassenso que possa então essa imagem do velho Zebedeu com Jesus sendo abraçado chorando lágrimas de felicidade por ter abarcado essa luz maior visto além do tempo futuro espiritual que essas luzes nos banhem a todos fortalecendo e cumprindo sempre a promessa de Jesus em nossos corações muita paz que Deus nos abençoe com seu amor infinito sempre graças a Deus abençoe ai ams e Legenda Adriana Zanotto